Agora, eu não posso terminar sem mencionar a principal lição que vem do lugar santíssimo. E permita-me dizer-lhes, o mundo cristão, inclusive muitos dos teólogos e ministros na igreja adventista têm um problema neste ponto teológico. Se vocês perguntarem para eles, acreditam que pelo poder de Deus nós podemos vencer completamente o pecado antes da volta de Jesus? E o que muitas pessoas dizem? Não podemos vencer completamente o pecado antes da volta de Jesus. Essa é a resposta que muitos dão. Eu não sei, talvez estejam lendo esse versículo. Vocês conhecem esse versículo que diz quase tudo posso em Cristo que me fortalece? Ah, não, 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 eu errei. Tudo posso menos vencer o pecado em Cristo que me fortalece? É isso que diz? Não, não é isso que diz. O que é que o texto diz? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não, mas a carne é fraca, é o que dizem. Então você está dizendo que a sua carne fraca é mais poderosa que Deus. Você está dizendo que Deus não tem o poder para me dar a vitória sobre o pecado. Porque sua carne é tão poderosa, sua carne é tão forte, que você não pode vencer o pecado. Nem sequer Deus pode te dar o poder para vencer o pecado na sua vida. Irmãos e irmãs, eu quero ler com vocês esta citação muito interessante. Vocês sabiam que o santuário vai fechar? O ritual do lugar santíssimo vai terminar e quando for encerrado, e quando for fechado o ritual no lugar santíssimo, Jesus Cristo vai trocar suas vestes sacerdotais para suas vestes reais. E logo virá o tempo de angústia, qual nunca se viu na história do planeta Terra. E tem gente que não gosta disso. Durante esse tempo, teremos que viver sem intercessor, porque Jesus tirou suas vestes sacerdotais. E tem gente, eu tive um companheiro que uma vez me disse, como é que o senhor sabe que Jesus vai tirar as vestes sacerdotais? Onde é que diz isso na Bíblia que Jesus vai tirar essas vestes? Então, eu, a minha maneira diplomática, como de costume, disse, se você usasse um pouquinho da massa cinzenta que Deus te deu, você mesmo poderia encontrar a resposta a essa pergunta. Eu disse, e ele me perguntou, como assim? E eu disse, olha só, eu vou perguntar, qual é a função que Cristo está desempenhando hoje? Ele disse, bom, é oficiando como sumo sacerdote. Eu disse, isso mesmo. Uma pergunta, uma resposta, está bem. Se ele está oficiando como sumo sacerdote, como é que ele está vestido? Bom, está vestido como sumo sacerdote, é lógico. Dois a dois. Segunda pergunta, segunda resposta. Agora, terceira pergunta. Quando Cristo voltar do céu, como é que ele vem vestido? Uau! Agora ficou calado. Porque eu havia colocado contra a parede. E logo diz, bom, Apocalipse 19 diz que ele vem vestido como rei dos reis e senhor dos senhores. E eu digo, bom, se vem vestido como rei dos reis e senhor dos senhores, antes disso, tem que ter trocado de roupa. Sim ou não? É simples. O espírito de profecia é claro quanto a isso. Jesus vai terminar a purificação do santuário. E escutem isso. Jesus não nos vai purificar dali nada do que não tenha sido purificado aqui. Enquanto purifica o templo no céu dos pecados do seu povo, seu povo na terra deve purificar o templo da alma pela obra do Espírito Santo. Vou ler somente algumas citações bíblicas e em seguida vamos ler o que diz o espírito de profecia. Notem o que diz, vamos pular esta, Joel capítulo 2 e os versículos 10 e 11. Joel capítulo 2 descreve a segunda volta de Jesus em poder e glória. E os versículos 10 e 11 concluem a passagem que está descrevendo a segunda vinda. E eu quero que anotem o que diz ao concluir esta passagem. Aqui diz, diante dele tremerá a terra. Está falando da segunda vinda, sim ou não? E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército. Quem é o exército? Seus anjos. Porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque poderoso é executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor... Escutem bem a pergunta. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem o poderá suportar? Quando o Senhor Jesus Cristo vem em poder e glória, e treme a terra e o sol se escurece, e a lua não dá o seu resplendor, as estrelas deixam de brilhar? E Deus esteja ordenando ao seu exército com sua voz potente? A pergunta se faz. O dia grande do Senhor é chegado. E quem o poderá suportar? O livro de Joel tem a resposta a essa pergunta. Notem o que continua dizendo Joel capítulo 2, versículos 12 e 13, e logo do versículo 15 ao 17. Escutem a preparação necessária para estar firmes quando vem esse dia. Diz, ainda assim, agora, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Isso está descrevendo o dia da expiação. O que era feito no dia da expiação? Fazia-se jejum. O que fazia o povo? Afligia sua alma. O que era tocado antes do dia da expiação? As trombetas. Agora, escutem o que continua dizendo. Agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Agora, notem o versículo 15. Diz, tocai o quê? Esta é a festa das trombetas que anuncia o dia da expiação. Diz, tocai a trombeta em Sião. Santificai o quê? Santificai um jejum? Convocai uma assembleia solene? Congregai o povo? E em seguida diz o quê? Congregai o povo? Santificai a congregação? Ajuntai os anciãos? Congregai as crianças e os que mamam? Ou seja, todo mundo tem que estar congregado ao redor do santuário no dia da expiação. E continua. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ou seja, não dá tempo para a lua de mel. E em seguida diz, entre o alpendre e o altar, saltem e gritem, e toquem tambores e façam outras coisas. Não! O que os ministros devem fazer? Diz-se, entre o alpendre e o altar, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, e digam, Poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Por que diriam entre os povos, onde está o seu Deus? No tempo de angústia, é isso que vão dizer as nações? Onde está o Deus de vocês agora? Então eu pergunto para vocês, quem poderá estar firme, meus irmãos e irmãs, quando chega aquele grande dia? Nos versículos seguintes, fala-se da preparação necessária, congregar-se, afligir a alma, jejuar, afligir o coração, converter-se, arrepender-se, é isso que devemos estar fazendo agora. Meus irmãos, agora não é o tempo de estar celebrando. Na festa dos tabernáculos, nós vamos a celebrar. Agora é o tempo de examinar nossa vida. É o tempo de examinar o templo da alma. É o tempo não de ficar vendo televisão. É o tempo de que nós estejamos lendo a Bíblia, o Espírito de profecia, orando, testemunhando a favor de Cristo Jesus. Devemos estar colocando nossa vida espiritual em ordem com o Senhor. Essa mesma pergunta que vemos em Joel, também vemos no livro de Apocalipse. Se vocês lerem os versículos que aparecem antes deste na tela, fala do sol, da lua, e vai ter um grande terremoto. Essa mesma pergunta que vemos em Joel, e a passagem termina perguntando, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E no capítulo seguinte, fala dos 144 mil. No capítulo 14 de Apocalipse, o caráter dos 144 mil é ampliado. Diz que não se contaminaram com mulheres, ou seja, não tiveram relações ilícitas com igrejas apóstatas. Diz que são virgens. Em outras palavras, seguem ao Cordeiro por onde o Cordeiro vai. São sem mácula diante do trono de Deus. Cantam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro com arpas. Não combateria. Porque no céu se usam arpas, se usam instrumentos não de percussão, mas se usam instrumentos de cordas. É o que se usa no céu, meus irmãos e irmãs. Ou seja, os que poderão estar firmes são os 144 mil. São os que vão estar vivos quando o Senhor Jesus Cristo voltar. E dirão, esse é o nosso Deus a quem esperávamos. E ele nos salvará. Meus irmãos e irmãs, agora eu vou ler uma citação solene do Espírito de profecia. Vem do Grande Conflito, página 623. Escutem, solene essa citação. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Não, agora escutem bem. Vai falar primeiro de Jesus. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Escutaram isso? Nosso Salvador não pode ser levado a ceder à tentação, nem mesmo por um pensamento. E agora fala de nós. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo. Aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. tinha guardado os mandamentos de seu Pai e não... Agora escutem. E não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. E agora escutem bem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Nem sequer em pensamento. E vocês dizem, pastor, isso é impossível. Não. O que é impossível ao homem é possível a Deus. porque se vocês dizem, meus irmãos, se nós dedicamos nossa vida ao que devemos dedicar nossa vida, nós vamos ser como Enoque. Como Elias. Que tiveram paixões como as nossas. Mas que tem uma comunhão íntima com o Senhor. Isso significa que vamos ter que mudar nossos hábitos, nossas práticas, o que vemos, o que ouvimos, o que fazemos, o entretenimento no qual participamos, meus irmãos e irmãs. É tempo agora, quando está para concluir-se o juízo celeste, de colocar nossas vidas em ordem com o Senhor. Esta é a mensagem distinta da Igreja Adventista, do sétimo dia. A maioria dos cristãos dizem, não, nós somos pecadores. Afinal de contas, vamos continuar pecado até que Jesus volte. e quando Ele volte, então por que não acerta tudo para todo mundo? Meus irmãos e irmãs, para subsistir no tempo de angústia, vamos precisar de uma fé inquebrável. implantação Mo CTR Obrigado.